Agora, se o presidente... Não, não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém, não fofoca, você fala do terceiro. Corte rápido. Eita. Corte rápido. Eita. Calma, relaxa. O senhor tá fazendo a mesma defesa em relação a você. Eu tô falando de mim. Na apresentação você falou que eu ostento um patrimônio de quase 200 milhões de reais, isso é a minha pessoa física. As empresas que eu governo e sou titular delas, elas valem bilhões em valor de mercado. Caralho, irmão, que é brabo. Eu não ostento, eu desfruto, eu uso, inclusive invisto em muitas pessoas, né? Tem trabalhos sociais em alguns países africanos, ajudei na enchente do Rio Grande do Sul. Apoiei também o pessoal da Venezuela e tô junto ali, produziu um documentário pra mostrar pro mundo inteiro o que eles estão fazendo. E a minha orientação política é libertária. O povo precisa ser livre do comunismo, desse sequestro emocional de ficar prometendo e nunca cumprir. Gostei. A única forma é dando identidade pra esse povo, identidade esportiva. Me envio, Pablo! E todos podem prosperar. Mas é uma espécie o quê? De Javier Melei? Quem são as suas inspirações? O senhor falou libertário e imediatamente me lembrei do... A primeira inspiração que eu tenho como político chama José o Justo, lá no Egito. Foi um israelita que acabou sendo governador do Egito e ele liderou um período de prosperidade. Sete anos de prosperidade. Mas aqui no Brasil... Eu sei o que eu falei, Amanda. Eu nunca vi um outro político pregando isso. Corte rápido. Aqui vai ser uma guinada que a gente vai ter no país pra mostrar pra todo mundo. Eu que sou filho de faxineiro, meu pai é aposentado, funcionário público. Eu que estudei na escola pública, sei que aquilo que a gente ganhou na escola pública jamais dá pra prosperar. Eu me considero alguém que venceu na vida e que tá afim de ajudar você, seus filhos, a sua família também a vencer. Eu não me considero outra pessoa. Eu sei a minha identidade. Eu sou um filho de Deus. Sou imagem e semelhança dele. É isso que eu aprendi sobre o que o próprio Deus acha sobre mim. E eu quero que você também saiba disso. Precisa nunca mais ter que depender de nenhum político. Precisa depender de nenhuma história de gente que usa do comunismo pra entrar na sua cabeça e sempre sequestrar vocês emocionalmente. Isso não é uma questão que eu quero que as pessoas zingulam ou não. Eu vou mostrar que tem como fazer. A minha oferta de entrar na política é pra mudar de fato, radicalmente isso. A sua estratégia de campanha vai ser principalmente viralizar nas redes sociais? Não. Não é viralizar, é mostrar que eu sou o único que pode libertar você dessa miséria que você tá. Libertar você de ter que sentir o cheiro do Tietê todo dia. Libertar você com esses 7 milhões de carros, né? Destruindo o ar dessa cidade. Essa poluição. Quem quiser ver proposta concreta tem que entrar no site do TSE. Lá tá tudo, é público pra todo mundo. O que você tem que saber hoje é igual eu uso quando eu vou comprar uma empresa. Um dos grandes negócios que eu faço é comprar empresas, pra acelerar elas e vendê-las, tá? Você imagina, quando eu vou olhar pra uma pessoa que tá oferecendo uma empresa, eu não olho pro negócio dela. Eu olho pra ela, se ela aguenta o tranco. Aqui, eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta. A proposta tá no plano de governo. Todas as vezes que você começa a falar, ninguém tá interessado nisso. As pessoas tão interessadas, se a pessoa é resistente, se ela aguenta tranco, se ela é honesta, se ela vai de fato ajudar as pessoas. E eu já faço isso na vida pública, imagina com o nosso dinheiro. Com o meu dinheiro eu já faço, imagina com o nosso. Tato, o Nunes, o atual prefeito, o Guilherme Boulos no primeiro patamar. Logo seguido com vocês, o Datena e o senhor, o segundo pelotão, vocês dois avançando, crescendo. O governador de Minas Gerais, o Zema, ele tinha 2% das intenções de voto e acabou ganhando. E depois, vê se foi o primeiro turno da reeleição. O presidente Bolsonaro, ele tinha 7%, vocês chamavam isso de teto. Pesquisa não é aquilo que o povo quer. Pesquisa tem manipulação, eu vou te explicar. Primeira delas, quem pagou. Existe uma necessidade de agradar quem pagou. Eu não tô preocupada com isso. Qual vai ser sua tática, sua estratégia de campanha, se ela vai ficar restrita às redes sociais? Porque, por exemplo, no bolsonarismo, o mesmo Zema, que o senhor fala da antipolítica, isso veio numa onda, numa esteira, de uma série de acontecimentos. Da lava-jata derrugada do PT em 2018, eles eram muito calcados em pautas conservadoras, em moralizantes, pautas liberais na economia de segurança pública. Eu tô entendendo, tentando entender qual é o esteio da sua campanha, das suas propostas. Todos os jornalistas me perguntam a mesma coisa e se eu contar o bolo, vai usar. Eu não vou te mostrar a estratégia. Eu gostaria de te contar, mas vai ser uma campanha que vai ser internacional. Internacional. Vai ter gente de fora ajudando, e não é com grana, não. É gente se posicionando e falando, eu tô com esse cara, eu acredito nele. Tem muita gente. Mas tem empresários, gente famosa, líderes políticos. Você vai ver, é internacional. Temos dinheiro suficiente, ano que vem a prefeitura vai ter 120 bilhões de reais de orçamento. E a gente tem parcerias público-privadas que eu tenho certeza que os mais de 2 milhões de empresários, quando souber da seriedade que nós vamos desenvolver essa prefeitura, não vai deixar ninguém morar nem em casa de taipa, nem em casa de alumínio. Não vai acontecer isso aqui nessa cidade mais. Eu faço uma promessa como homem. Pessoalmente, eu vou honrar pela minha família o que eu tô falando. Candidato, no primeiro debate da prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar, depois o senhor falou que ele é aspirador de pó, e ele conseguiu uma liminar na justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova, e depois ele conseguiu uma liminar na justiça, fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Vem uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? Claro, se ela... a gente tá dentro do prazo. Já tem duas? Isso, vai cumprir, vai cumprir, mas o povo já sabe que é um aspirador de pó, quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas, defende que mais pessoas vá pra Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, vou ter que sacrificar alguma coisa pra provar pra você, inclusive tô em posto do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, eu vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grata, você não pode fazer de uma forma neleciana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma, calma que eu tô aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor tá dizendo então que o senhor tem provas disso. Vou mostrar, calma. Como é que é? Ele é o candidato, medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem três pódios. Esse cara, eu entrei aqui pra te falar, Bolo, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Não sei se é seu sonho, você vai pegar, vai mudar pra outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. A minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? Você falou bem, você falou assim, ó. Eles, você falou de forma correta, não sei se é inconsciente, mas você falou da forma correta. Eles, nunca fiz par de quadro de lei. Eu trabalhei com um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem a não tocar em nada de ninguém. Faço um desafio pra você, Amanda, como jornalista, todos os jornalistas desse país, todo mundo, descubra quanto que eu peguei e me dá o pico que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essas, essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão quanto devolver? Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em direito... O senhor não tinha a Defensoria Pública? Não tinha. A própria Defensoria Pública falou, isso aqui é complicado demais pra você, contrata de advogado, cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro pra pagar. Mas houve recurso, né? Não teve recurso. Você não conhece o processo. A Pena prescreveu um recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu a reveria, não tem isso. As comunidades não precisam antes de saneamento básico, de urbanização, regularização fundiária. Essas pessoas de habitações menos precárias, né? Porque como o senhor falou, mora em casa de lata, mora em casa de palafia. E a gente tem dinheiro pra isso, a gente vai fazer isso. O negócio é que ninguém quer investir em você, eu quero que você me assista aqui, eu vou falar pra você. Ninguém quer investir em você, porque vocês são massa de manobra. Tem 2,5 milhões de pessoas que são tratadas, principalmente pela esquerda, como massa de manobra, pra vocês ficarem. Toda vez que você ouviu o termo favela, favela é ausência de governo. Comunidade, que é um plano nosso que chama comunidade forte, vai ser reestabelecida. Nós vamos reurbanizar e vamos investir. Só que eu vou contar o segredo pra vocês. Como não investiram nessas últimas décadas, como aí no Panorama, que tem 80 anos nessa favela, e vocês mesmos construíram a rua, pra deixar que eu vou asfaltar isso aí pra vocês. Aí na Vila União, na Quebrada aí, onde é a Zona Leste, próximo ao Itaquerão, vocês estão precisando de postos de energia, só que precisam fazer a guia. Pode deixar comigo, eu vou pessoalmente aí fazer. Eu prometi e vou fazer. Candidato, mas o senhor não respondeu sobre a segurança pública, e a Cracolândia, e a segurança pública, porque tudo isso é um ciclo, eu concordo com o senhor, tem que ter mais emprego, distribuição de renda, menos desigualdade social, mas e a segurança pública, os GCMs, a Cracolândia? Vamos lá, a gente teve uma média de 23% das pessoas em situação de rua, por não ter inteligência emocional, por não investir em educação, por não ter identidade esportiva, eu já falei da causa. Sobre essa nova segurança que vai ter em São Paulo, a lei permite ter até 24 mil guardas no GCM. Hoje, a principal preocupação do paulistano é segurança. Com o anticrime, a gente vai usar tecnologia. Hoje, a cidade de São Paulo deve ter menos de 20 mil câmeras, e essas câmeras não são eficientes, porque elas não são controladas por uma análise, ela não tem uma inteligência artificial por trás, já para detectar e agir imediatamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma análise preditiva, que a gente, de forma estruturada, pegando o comportamento humano, a gente vai detectar comportamento, e antes de acontecer, presta atenção, o que é um pré-crime, antes de acontecer, nós vamos usando tecnologia para essa pessoa. Que exemplo de um comportamento suspeito, por exemplo? Por exemplo, a pessoa vai meter a fita, ela tem o mesmo comportamento. Você pega o motoqueiro, ele está de dois, ele fica indo e voltando em uma esquina. Aquele comportamento já é suspeito. Não é porque ele veio de tal lugar, ou para onde ele está indo. Aquele comportamento, na análise... Mas a chance de incorrer em erro é imensa, né? Mas é por isso que ninguém vai perder. É por isso que chama pré-crime. É por isso que a gente vai mostrar que está sendo vigiado. A população de São Paulo vai agradecer, porque para controlar a segurança de 12 milhões de pessoas, a gente precisaria, sabe de quê? De 100 mil guardas. Só que a gente tem tecnologia para isso. Eu quero triplicar o efetivo da guarda municipal, levar para a escola, começar primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, que chama Pinheiros, nós temos 96 distritos. Vocês aprovando como povo. Sabe qual é o problema dos políticos? Eles querem plantar ideias que custam bilhões. Eles não querem rodar testes primeiro para a população aprovar e falar isso aqui é o que a gente quer na cidade inteira. Para depois rodar esses contratos multibilionários. Depois nós vamos colocar nos outros distritos até chegar aí no seu bairro. O que a gente tem que fazer para você entender? Nós precisamos de tecnologia, pelo amor de Deus. A nossa nação vai se tornar uma nação que é escrava da tecnologia. A gente não produz os nossos próprios carros, não produz computador, a gente não tem programador. Em algumas empresas eu tive que contratar programadores de outras nações, porque eu não acho aqui. Ninguém tem esse sonho aqui. A gente não treinou o nosso povo para isso. Então entenda que a gente não precisa ter centenas de milhares de câmeras igual em Londres. Lá tem câmera adoidada, só que não funciona. Falta pouco tempo para terminar a nossa entrevista. Tem uma pergunta aqui importante de fazer, que é o seguinte. Recentemente veio a público uma conversa do presidente do seu partido, o PRTB, o Leonardo Avalanche, dizendo que ele tem proximidade com integrantes do PCC. E ele menciona uma figura chamada Piauí, que investigações da polícia mostram que é o líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis. E o senhor aparece numa foto há cerca de duas semanas com o irmão dessa figura, do Piauí. O senhor sabia com quem estava se encontrando? O senhor que mora em Paraisópolis. Nós vamos servir vocês aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é coincidência? A coincidência é alguém pegar essa foto e por que não manda para a polícia e por que você não resolve? Por que só vira fofoca? Você entende que a imprensa hoje é uma fofoqueira? Ela só quer ficar jogando coisa o dia inteiro. Agora, se o presidente... O senhor faz a mesma coisa com seus oponentes, com seus adversários. Não, não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém. Não, fofoca você fala de terceiro. Não, eu falo de mim. Eu falei lá no debate, eu usei minha rede para fazer isso. Mas para quem apresentar agora, não dá na hora de apresentar? Calma, relaxa o top. Mas o senhor está fazendo a mesma defesa em relação ao senhor agora. Eu estou falando de mim. Eu não falei dele. Então, é o seguinte, imagine eu tendo que saber quem é irmão de quem, quem foi parido por qual mulher. Eu vou pedir certidão de nascimento. Eu sou um cara que já sou famoso nas redes sociais. Agora, na política, está um terror. Eu vou saber quem eu estou tirando foto. Agora, é o seguinte, se o presidente desse partido tem algum problema que ele pague. Quando eu recebi essa notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Se ele tem alguma ligação, se tem alguma, qualquer coisa de rabo, que ele pague. E eu quero falar para vocês, não tem um partido, o meu partido é Brasil. Eu estou no PRTD, agradeço aos Fidelix por me dar essa honra, ao Leonardo Avalanche por ter acreditado em mim, mas o meu partido se chama Brasil. E no futuro, bem próximo, a gente vai ter brasileiros que têm resultado podendo se candidatar sem partido político. Não sou igual esses caras que morrem por conta de um partido. Se você está devendo alguma coisa, você vai pagar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Faça o meu favor de pagar se estiver devendo. A mesma pergunta que eu fiz para a candidata Marina Helena, que se eu deixasse aqui o seu principal compromisso, eu sei que são muitos, mas o seu principal compromisso com a cidade de São Paulo, se for eleito prefeito, que compromisso é esse? O principal compromisso é com gente. Eu entendo de gente. Eu amo ver famílias sendo restauradas. Eu amo ver pessoas que não acreditavam nelas começando a prosperar. Eu acredito que Deus vai mudar a sorte da nossa cidade. Eu estou aqui para servir vocês, eu sou um servo do povo. Eu vou tomar pancada, eu sou o mais resistente de todos. Eu vim aqui, eu produzi mais milhões de impostos, gerei mais emprego, eu falo com mais gente, eu já servi mais gente, não só nessa nação como em outras. E eu quero pedir a sua confiança. Me dá esse cargo. Me dá um problema gigantesco que é poder servir você. Que eu sou alguém que você vai se orgulhar todos os dias por você falar assim, colocamos alguém que não era profissional na política, mas esse homem mudou a nossa vida. Eu quero investir meu tempo de qualidade, a melhor fase da minha vida, meu auge de 37 anos de idade. Eu que tenho tudo que eu já quis na vida, agora eu quero uma coisa que ninguém pode me dar, só você pode me dar. A maior nação de todas, o povo mais próspero da Terra. Eu não consigo fazer isso sem sua ajuda. me dar a chance de servir você em São Paulo para a gente mudar a realidade da nossa vida, parar com essa matança de gente que está aqui nessa cidade, parar com esse tanto de roubo que está nessa cidade, limpar esse esgoto, acabar com essa falta de mobilidade que faz o M de mudança de mentalidade e melhora que o Marçal está aqui. Caramba, que vídeo, hein, gente? Está na descrição para se fortalecer e no like e até a próxima. Tchau, tchau.